Nesse vídeo eu vou estar tentando jogar o FNAF 6, só que o FNAF 6 é muito assustador, então eu vou me lascar um pouquinho, mais conhecido como Pizzaria Simulator. Então já bora começar aqui a fazer a nossa pizza, eu amo peperoni, salsicha, hum, não sei. Ó, cebola é bom, tem muita gente que não gosta, mas eu gosto. Não precisa, acho que eu vou colocar de tudo, é isso aí, mas também, eu vou colocar de tudo. É a pizza mais deliciosa que tem, talvez, não sei, mas eu vou controlar o Fred, já vou... Como é que taca para as crianças? Ah, tá, shift. Ah, tá, entendi. Ah, agora eu entendi. E 3, pede de eliminar a criança, aí eu preciso do ponto, mate a criança, né? Não, pera aí que eu preciso uma coisa aqui, eu só preciso de 3 para acabar com essa criança, não, isso aqui ficou errado, mas não é desse jeito não. E eu já sei o que acontece, né, filho, eu já joguei muito, ah, filho, eu vi muito. O que que da bom que foi essa? Caraca, que da hora, mano, eu simplesmente eliminei duas crianças de uma vez, beleza? Tá onde... Shadow Freddy? O que que é isso, Shadow Freddy? Vim na criança, criança, vai, vai, já foi mais uma criança embora para a casa feliz, contou lá para os pais. O Fredinho, ele entregou pizza aqui para mim, pai, eu tô muito feliz. Nossa, mas é que a Mira tá, ó, tá difícil alimentar a criança aqui, mano, a criança vai ficar, não vai passar fome não, ela vai embora cheia, com a pança cheia, quase estourando, mano. Ela vai passar a mão de tanto que vai comer pizza, daqui ela não sai com fome, vai com a pança mais cheia do que depois da cena de Natal. Ai, vai, só mais uma pizza. Um, vai, foi. Deixar a criança feliz, round 4. Mano, que que é isso? Eu tô me dando Shadow Freddy. Pera, não, mano, tá tudo bugando. Ah, isso não me parece bom. Ah, é. Três, dois, um. O objetivo deste tape é testar o tempo de resposta automática e reações de vintage interactive attraction. Você está elegante hoje, né? Tem que ver as movimentações dela. Três, dois, um. Mano, se eu ver, este Scrap Baby é muito estranho. Ahn, deixa eu ver, ó. Tá. Sem, não se mexeu. Tá. Assim, assim. Tá, ela também não fez nada. Mas se for negar, aquele é o Henry, né? Vamos ver se ela se mexe. Será que vai ter resultados agora? Acho que não, provavelmente não. Nada. Também nada. O quê? Não! Não! Oi, baby! É um novo dia. É o novo dia. É o tempo de levar sua carreira em suas próprias mãos. Você salvou dinheiro toda a vida. Ótimo! Agora é o tempo de gamble que vem com uma chance de 100% de sucesso em alguns casos. Não dá pra confiar na festa. O que estamos falando? Isso significa que é seguro e lucrativo. Mas... Com sua investição inicial, você recebeu tudo que você quer. Mais casa, mais mesa, mais tomada, igual um pouco. Ahn... Dicas. Atmosphere. Ahn... É tão ideal. Opa! Aqui! Já tem coisa nova aqui pra gente. A gente já dá... Já dá pra... Se eu não me engano, já dá pra comprar coisa aqui. Tá? Eu sei disso aqui já. É o simulador. Beleza? Iniciar. Dia 1. Zé. Eu acho que eu tô muito pobre. Tá. Comprar dinheiro. Comprar dinheiro. Comprar dinheiro. Brasileira. Eu tenho 100. Cara... Isso aqui... Eu quiser que eu compro a piscina de bolinha, velho. Tá vindo o jogo do Rui, né, mano? Da piscina de bolinha com o bicho. Mas eu vou comprar em homenagem. Eu vou comprar aqui... Nossa! Eu comprei um... Um prato. Ou é um estoque. Não sei. Esse aqui é mais caro. Eu não vou comprar esse aqui, não. Ahn... No final do dia dava pra eu comprar esse palco, né, mano? Mas eu fui abestado. Eu gastei mais que o dinheiro. Não tem problema não. De início, dá pra gente começar com isso aqui. O simulador é a parte que eu mais adoro também, né, mano? Quem que não gosta? Ahn... Aqui. Aqui eu vou colocar uma piscina de bolinhas. Aqui. Bairro. Crianças. Playtest? Ah! Os minigames. Vamo lá. Difícil isso aqui. Mas beleza. A gente tem que acertar. Mano, essas trilhas sonoras... Ai, eu... É. Aonde três? Foi. Aê, boa. Quando tiver um pouco antes que você tem que apertar. Você apertar quando tiver no trem? No... No trem? Ah. O cara quebrou a coluna. Eu tô só enrolando os minigames que eu tô com medo de realmente fazer... Gol? Era só isso. Eu tô só enrolando porque eu tô com medo de ir na noite mesmo. Tá bom. Eu terminei. Vamo lá. Vamos logo. Eu vou botar o cara porque eu já sei o que é pra fazer. Ahn... Eu tenho que organizar agora também os pratos. Ativar escaneamento de movimento. Ahn... Ahn... Eu desliguei a energia. Inteligência é mais de oito mil. O miserável é um miserável. Não questione o meu nível de inteligência. Até porque eu sei que... Oh! Também tem a referência do narizinho. Que fofo, mano. Ai, vou ter que organizar os pratos de novo. Tá. Eu vou ficar só olhando. Depois eu vou olhar o... O sensor de movimento. Mano, eu tô ouvindo barulho, velho. E esse aqui, pra quem não sabe, é um FNAF diferente. Esse FNAF... Basicamente, você não sai quando dá seis da manhã. Até porque não tem isso. Você só sai quando você termina todas as suas tasks. Isso aí vai ser um problema, né? Porque tem muitas pra cobrir aqui. Então, Fox estragada aqui. Estou descicado. Ventilação silenciosa é a ventilação secundária do sistema. Para os breakgrounds. Criando o mínimo barulho. Selecione um quarto pra ativar a música. Eu vou ativar lá. Lá no último. Porque eu tô com pressentemente com os bichos que já tão chegando. Eles tão muito aqui perto. Eu tô falando sério. Eles vão logo, logo. Pera aí. A Bahia ainda tem que fazer essa missão aqui. Eu só tô olhando pros Freds. Porque só tem Fred aqui. Não, que isso. O nome do jogo é Five Nights at Foxy. Vai, volta na manutenção. Desentupir a privada. Sério, como tá piscando, quer dizer que vem bicho. Eu aprendi isso em alguns jogos, sabe? Muitos jogos até como o DOS. Cadê esse esconde? Piscou. Aí, se esconde na maricana, mas... Agora eu tenho o quê? Equipe que é esse? É pra eu comprar? Só que aí que tá, mano. Eu não tenho nada. Logo. Terminei. Terminando... Terminei meu turno. Primeira noite. Presente. Parabéns por completar seu primeiro dia. Bom trabalho. Bom... Agora o... É... O salvage. O modo de salvar os animais que vão salvar. Eu tenho que ver se ele vai se mover a mesma coisa que a Scrappy Baby. Tipo aqui, ó. Promptune. Resultado. Mas se é a mesma coisa. Joga ele fora? Não. Eu vou fazer o processo. Salvage Valor. Ai, eu posso dar choque. Se ele se mover. Só que aí o preço dele cai. O preço dele tá em 15. Quanto mais dá choque, mais vai cair o preço. E se ele chegar perto de mim, eu dou choque. Então quer morrer. O salvage, eles... Você tá muito perto, não tá? Morte em Fred. Eu não vou dar choque ainda. O segundo... O segundo, na real, ele... Ai, caramba! Você perdeu o salvage. Que legal. Eu sou muito ruim. Parabéns. Eu esqueci de falar isso. O salvage... Só tem uma vez. Eu acabei de perder um. Cara, eu acho que... Como eu perdi o salvage do Montem Fred... Ou eu tô com ele ou eu não tô? Acho que ele vem da esquerda. Será que como eu perdi o salvage dele... Safado, velho! Que fela da mãe! O Montem Fred, ele tá aqui. Então é melhor tomar mais cuidado com ele. Esse game contém uns... Barulhos, altos, luzes piscantes e talvez... Um jumpscare também. E... Lots of fun. 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 Diversão, diversão, diversão. Isso não é uma música de fina? Que isso? Aê! O clássico menu que eu gosto pra cá. Esse bicho vai me matar. Eu tenho certeza. Vai... Ele vai... Opa! Opa! Desliga tudo. Desliga tudo. Porque eu acho que... Eu vi. Eu vi aparecer o movimento de que ele estava aqui na esquerda. Tô escutando nada. Será que eu posso ligar? Se eu ligar, eu vou morrer. Acho que ele já saiu. Não corre risco. Ele já tá há muito tempo então. Ai, meu Deus. Ai! Ai! Ele tá aqui de novo. Mano, que monte de velho safado. Ele só fica camperando aqui. Ele só vem. Tá muito calor. Eu tenho que ligar o ventilador. Mas aí vai atrair ele, não vai? Então... Coloca ele pra lá. Mano, que caramba. Eu vou morrer de calor. Eu vou morrer aquecido aqui, velho. Porque ali tá aumentando. E quanto mais aumenta esse grau, mais é o risco de eu morrer. Se eu não me engano, se chegar no sem humor. Continuar aqui. Eu não vou conseguir fazer nada. O bicho sempre vai ficar camperando aqui. Eu vou morrer. Eu vou terminar de organizar uma... Opa! Coloca pra tocar aqui. Tá, ele tá bem aqui. Então toca aqui. Terminou de olhar? Viu se ele não tá nada aqui? Se ele não... Escaneando. Beleza. Já organiza mais uma coisa. Vai ser isso que eu vou ter que fazer pra sobreviver aqui, cara. Vamos ver onde que ele tá. Ok. Ele parece que não tá aqui perto. Vamos escanear. Opa! Eu vi onde ele tá. Atraio aqui. Ele pra cá. Coloca... Ai, velho. Ele tá se aproximando. Coloca o áudio aqui, caramba. Meu Deus, ele tá aqui perto. Atrai ele. Vamos printar esses posters. Acho que esses aqui são... Acho que a última categoria. Faz, mano. Vai, imprime aí logo, filho. Escaneia novamente. Ok. Ele tá muito longe. Ok. Ele tá muito longe. Beleza. Ótimo. Melhor ainda. Não vi que ele tá pra cá. Ele tá lá no meio. Meio. Lá longe, filho. Ele tá lá do outro lado. Lá do mundo. Ele tá na China. Tá bom? Vamos fazer a última coisa. Pra já acabar isso aqui. Espera. Ai! Perdi no último. Não passamos a noite 2. Mas vocês viram que esse ladrão safado. Ele me matou quando eu estava terminando a última tarefa. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu acho que dá pra considerar que eu ganhei a noite 2. Vamos fingir, né? Eu vou nessa e é isso. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!